Convidei a comadre sebastiana pra dançar e chachar na Paraíba Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba Ela veio com uma dança diferente e pulava que só uma guariba E gritava A, E, I, O, U e piscilone E gritava A, E, I, O, U e piscilone Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Segurei sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira O chachá diz que eu tô na cafieira, sebastiana não deu mais fracasso E gritava A, E, I, O, U e piscilone E gritava A, E, I, O, U e piscilone Eu tenho um segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito pela madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Lá, láia, láia Láia, láia Láia, láia Láia, láia